Simpro parabeniza a todos e todas e lança vídeo em homenagem ao Dia dos Aposentados. O SimproDef parabeniza os professores e orientadores educacionais aposentados pela passagem do Dia dos Aposentados, comemorado em 24 de janeiro. No entendimento da diretoria colegiada, esta data é mais um momento para fortalecer a luta e para relembrar uma máxima da ex-diretora In Memoriam, Isabel Português, de que inativo é quem não luta. Com a frase, Isabel, fundadora da Secretaria para Assuntos dos Aposentados do Simpro, criticava a nomenclatura e o conceito criados por governos de ultradireita e neoliberais de que aposentado é inativo e, com isso, buscavam e buscam ainda hoje justificar extinções de direitos desse segmento. Buscam convencer a todos e todas de que aposentado é inativo e inativo não produz, daí não ter direito nem sequer de se aposentar. Basta ver a atual proposta de reforma trabalhista do governo Bolsonaro. Além de alertar para isso, a frase de Isabel também convoca a todos para a luta contínua e diária desse segmento. Hoje, dia 24 de janeiro, dia dedicado aos aposentados e às aposentadas, parabenizo os professores, as professoras, os orientadores e as orientadoras educacionais que cumpriram com muita responsabilidade os seus compromissos de educadores e educadoras, contribuindo, assim, para a formação dos futuros cidadãos e cidadãs do nosso Brasil. Celebra Silvia Canabrava, coordenadora da Secretaria para Assuntos dos Aposentados do SimproDF. Ela destaca que é importante manter firmeza na luta para assegurar conquistas novas e manter as existentes, além da defesa intransigente da educação pública gratuita e de qualidade e um Brasil mais justo para todos. Sigamos firmes na luta, buscando sempre a garantia dos nossos direitos. A vida é uma constante caminhada. Aproveitem para, a cada dia, descobrirem mais motivos para viverem bem e serem felizes. Vocês merecem todo o nosso carinho e admiração, afirma. Diretora da Secretaria de Assuntos para Aposentados do Sindicato, Elineide Rodrigues comemora com um recado. Desejo a todos e todas muita saúde e alegria. Apesar desses tempos difíceis que estamos passando, em que há uma busca incessante dos atuais governos, local e federal, para retirar direitos dos aposentados e aposentadas e de pensionistas, mas quero deixar claro que nada vai apagar o brilho de termos em mente de que cumprimos a nossa missão. O dever foi cumprido e agora temos de nos cuidar e continuar atentos na luta para que ninguém retire nossos direitos e que nós, que já passamos de uma certa idade, tenhamos qualidade de vida e dignidade. Para Consuelita Oliveira, também diretora da Secretaria para Assuntos dos Aposentados, O Dia dos Aposentados, uma data nacional, é uma das ocasiões singulares para todos e todas se lembrarem do papel fundamental que foi cumprido pelos professores e orientadores educacionais em prol de uma educação de qualidade. É dia de celebrar e de agradecer a quem, com trabalho, competência e dedicação, contribuiu para a formação de cidadãos e cidadãs e por uma sociedade mais justa e igualitária. Sigamos lutando em defesa dos nossos direitos e pela valorização dos profissionais do magistério. Convida! Para mostrar esse carinho e destacar a importância da luta sindical em defesa dos direitos dos aposentados, o SimproDF lançou, na manhã desta segunda-feira, 24 de 1, Dia dos Aposentados, um vídeo em homenagem a todos e todas que fizeram história no Magistério do Distrito Federal. Com declarações de vários professores e orientadores educacionais aposentados, da Rede Pública de Ensino do DF. O vídeo em homenagem manda a mensagem de Isabel Português, ex-diretora em Memoriam, de que inativo é quem não luta. O vídeo já começou a ser apresentado na TV Globo e prosseguirá o dia todo. Clique no link a seguir, assista e compartilhe.